e galera videozinho rápido aí rapaz lavando aqui um conjunto aqui de andar na motoca rapaz maltenção caldo deixei de molho na água aqui o negócio saiu um caldo tá que eu vou falar com cê tá cê tá doido olha a cor da água galera a água preta aqui tá sujo demais tá o nosso deus metade a água já foi embora tô com uma tampinha que tá passando a água menina e sujou tá aí galera deixando vocês verem a proteção da calça essa calça alpinistar aqui é ela é muito boa tá tem uma joelheira bacana bem encochoada bem resistente muito boa tá galera essa calça eu gosto muito dela tem uma proteção acolchamento bem rígido aqui top mesmo mas o negócio saiu um caldo tá aí olha que eu só deixei de molho deu uma sacudida na ilha aí ficou top vou falar com vocês porque que eu lavei aqui essa essa conjuntos vão rir demais eu pus um pouco sabão em pó e um pouco daquele sabão automotivo de detmol velho menino tem arrancou a sujeira meia hora que eu nem esfreguei nem esfreguei e a sujeira eu só dei umas balançada lá no conjunto aqui dentro da água tem que sair um um caldo tá essas br tem muita muita poeira né mas pega muitas poeira aí na br e tem aí o conjunto é preto você não vê vai deixando não que lava sair esse caldo aí é isso aí igual vai ficar fino vai ficar fino o conjunto essas lavado que eu dou também mas minha boca tá esse detmol que arranca bem a encrostação vai até mesmo sem sem esfregar escova nem nada só mesmo da nós balançado aqui dentro da água ele ele arrancou bem é um desengraxante né e ficou show de bola finalizar aqui agora só enxaguar vou pôr na marca na máquina para dar uma centrifugada ali pôr no sol e galera fortalecer o canal deixa um like pra nós valeu